Se você acessar o Google e fizer a seguinte pergunta, quem realmente construiu as pirâmides? Ele irá te responder que foram os egípcios e verá que a mais alta e antiga delas, a pirâmide de Gizé, é uma das 104 estruturas piramidais conhecidas no Egito. Mas para quem analisa essas estruturas mais detalhadamente, verá que elas apresentam questões que não podem ser respondidas de forma convencional, pois não há resposta que os convença. Afinal, o que pode explicar como alguns dos feitos de engenharia mais surpreendentes e misteriosos da história da humanidade foram realizados? Mover enormes blocos de pedra, aparentemente extraídos de muitos quilômetros de distância, e mostrar algo tão colossal e preciso parece uma tarefa intransponível ainda nos dias atuais, com todo o maquinário e conhecimento que possuímos. Outra questão que mexe com os estudiosos é como eles alinharam a posição das pirâmides com a constelação de Órion e as aberturas dos eixos com as constelações de Sirius e do Dragão. De alguma forma, o conhecimento astronômico dos antigos egípcios parece ser mais avançado do que na época de Galileu Galilei, pois, mesmo desprovidos de lunetas ou telescópios, já usavam os astros para determinados fins. E a pergunta é, de onde veio esse conhecimento? A construção da pirâmide de Gizé, por exemplo, exigiu conhecimentos matemáticos, arquitetônicos, de engenharia, geológicos, geográficos e até mesmo astronômicos extremamente avançados. Tanto nas escolas quanto em vasto material literário, autores costumam afirmar que a idade aproximada das pirâmides, especialmente a de Gizé, é de cerca de 4 mil anos. Contudo, estudos mais recentes tentam comprovar que elas foram construídas há cerca de 10 mil anos. Isto é, numa época em que, supostamente, os homens ainda viviam em cavernas. Isto leva alguns estudiosos a crerem que, além de terem sido construídas com ajuda extraterrestre, elas foram paralelas à criação das primeiras civilizações mais modernas. Garantir que as pirâmides foram construídas por mãos humanas pode ser um pouco arriscado. Afinal, é muito difícil explicar como 2,5 milhões de blocos foram cortados e posicionados com extrema precisão. A maioria dos blocos que compõem a Grande Pirâmide são de calcário, sólido e granito. O arquiteto francês Jean-Pierre Houdin e o egiptólogo americano Bob Breyer afirmam que as pirâmides são obras puramente humanas. Bom, eles apontaram que o peso dos blocos de calcário são suportáveis e podem, sim, ter sido manipulados pelos próprios trabalhadores egípcios. Afinal, cada um pesa apenas 3 toneladas. E nada que um sistema de roldanas não resolvesse. Bom, até aí tudo bem. Mas o que dizer dos blocos de granito de 70 toneladas? Como foram transportados até lá? Sendo que a fonte de granito mais próxima está a 800 quilômetros de distância. Transportar tal peso através de terrenos acidentados, rios e areia do deserto, não importa a técnica disponível utilizada na época, era uma tarefa humanamente impossível. Isso sem falar que não se trata apenas de um, mas de vários blocos de granito. Então, a pergunta que ninguém consegue responder é como uma civilização que nem conhecia a roda naquela época moveu essas coisas para o local e, quando chegaram lá, como as colocou no lugar com tanta precisão? Os recortes nas pedras são tão bem feitos que se equiparam aos resultados obtidos com os lasers de hoje. Essa precisão toda tinha um motivo. A composição da parede externa que compunha a grande pirâmide. É bom frisar que as pirâmides, originalmente, tinham um invólucro externo de blocos de calcário branco perfeitamente polidos e encaixados. Por milhares de anos, eles pareciam estruturas reluzentes e brilhantes, refletindo o sol de maneira magnífica, como já teria dito o romano Marco Antônio. Tudo bem, tudo bem. Vamos supor que os trabalhadores tivessem alcançado o impossível e inimaginável empilhando dez blocos por dia, precisamente uns sobre os outros. Desta forma, eles teriam reunidos dois e meio milhões de blocos de pedra na pirâmide em cerca de 250 mil dias, ou 684 anos. Esse tempo, convenhamos, não seria nada adequado para que aquele a quem supostamente ela foi construída visse sua conclusão. Então, por que motivo construí-la, não é mesmo? Você sabia que as múmias, assim como os objetos e tesouros que os acompanhavam, não foram encontradas dentro de pirâmides? Ao contrário do que muita gente pensa, as pirâmides definitivamente não são e nunca foram túmulos. Portanto, havia um propósito muito maior para que elas fossem construídas, que está sendo exaustivamente pesquisado. Afinal, qual foi o motivo que levou os antigos egípcios a terem não uma, mas centenas de pirâmides espalhadas pelo deserto? Bom, em termos de engenharia, os construtores de Gizé deviam ter um conhecimento além da imaginação. Além disso, deviam contar também com geólogos altamente capacitados. Digo isso porque, caso não fossem todas aquelas pirâmides, estariam hoje desmoronadas ou afundadas na areia. Para se ter uma ideia da construção moderna, os engenheiros consideram aceitável uma taxa de afundamento de 6 polegadas em 100 anos. Em 4 mil anos, segundo a versão oficial, a grande pirâmide, que se estima pesar 6.350.000 toneladas, afundou apenas meia polegada. Como explicar isso? Se a idade da pirâmide for realmente 10 mil anos, isso é ainda mais incrível. Meia polegada, definitivamente, é coisa do outro mundo, não é? A construção das pirâmides também mostra um conhecimento astronômico extraordinário. Eles sabiam que a Terra é uma esfera e sabiam como calcular com precisão sua longitude e latitude. A grande pirâmide é considerada a construção mais importante da história da Terra. Mas não há uma única imagem, desenho, artefato ou lista de inventário, nenhum registro ou representação para contar sua construção por qualquer civilização antiga. Apesar de os egípcios terem deixado 3 mil anos de história registrados, escritos e pictográficos, não há nada que se refira à construção das pirâmides de Gizé. É possível que elas já estivessem por lá. Certamente, você já ouviu falar sobre a civilização suméria, mais antiga que a egípcia e, alegadamente, a primeira a desenvolver a escrita. Assim como os egípcios, os sumérios eram bastante avançados para a época. Eles tinham um conhecimento avançado de matemática e arquitetura e são considerados os criadores da civilização, como os humanos modernos a entendem. De acordo com os antigos escritos sumérios, sabemos que eles reverenciavam deuses, os quais chamavam de Anunnaki, que significa, literalmente, aqueles que vieram do céu para a terra. E não só os sumérios, como outras civilizações mesopotâmicas já fizeram referências a essas divindades. Hoje em dia, os Anunnaki são o centro de vários debates ufológicos, sobretudo quando se trata da teoria dos antigos astronautas, apoiada por George Tsukalo e Erich von Danik, pessoas que não só estudam a interferência de alienígena no passado da humanidade, como acreditam que possamos ter alguma descendência extraterrestre. Segundo os sumérios, os Anunnaki podiam voar, criar vida, construir estruturas megalíticas maciças e foram eles os responsáveis por reconstruírem o mundo pós-dilúvio. Aliás, entre os documentos sumérios, foram encontradas passagens interessantes, que podem ser uma referência direta às pirâmides de Gizé. Na décima tábua, encontramos uma passagem que diz Deixe o coração da planície, os céus refletirem. Assim sugeriu Enlil a Enki, uma vez que Enki concordou com isso. Enlil, dos céus das distâncias, tomou medidas. Realmente, não é fácil confiar em uma antiga tábua contando histórias de seres vindos do céu e construindo estruturas alinhadas com as estrelas. Mas quando essas histórias são apoiadas por evidências reais, fica claro como o dia que todos os principais monumentos ao redor do mundo estão alinhados com as estrelas. Então, isso faz você se perguntar, os sumérios estavam dizendo a verdade? Se você ainda não acredita na origem sobrenatural das pirâmides de Gizé, veja essa outra passagem das tábuas sumérias. Em uma tabuleta, ele desenhou a imagem de picos ascendentes de lados lisos e voltados para o céu. Se puder que seja feito, que assim seja, Enlil disse com aprovação que eles também sirvam como faróis. Para completar, há ainda esse trecho, que levanta ainda mais as suspeitas. Na planície, acima do vale do rio, Ninguizida construiu um modelo em escala. Aperfeiçoou os ângulos ascendentes e quatro lados lisos com ele. Próximo a ele, colocou um pico maior. Seus lados, para os quatro cantos da terra, ele estabeleceu. Pelos Anunnaki, com suas ferramentas de poder, tiveram suas pedras cortadas e erguidas. Ao lado dela, em um local preciso, o pico que era seu gêmeo, ele colocou. A passagem afirma que as pirâmides foram construídas pelos Anunnaki, conhecido como Ninguizida, filho de Enki. E mais tarde, conhecido pelos egípcios como Thoth, o deus da sabedoria e do conhecimento. Também explica como os Anunnaki usaram suas ferramentas de poder para cortar e colocar no lugar os enormes blocos de pedra. Outro mistério para o qual não havia explicação até agora. Enfim, afirmar o que realmente aconteceu na construção das pirâmides, e não só as egípcias, como as demais existentes no planeta, é muito arriscado. Só que ainda mais arriscado talvez seja afirmar que tais mega construções dotadas de técnicas a pouco conhecidas e utilizadas tenham sido feitas puramente por mãos humanas. Bom, não é à toa que elas são os maiores mistérios da Terra. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.